Pessoal sejam bem-vindos ao KOPS, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai usar na prática o que a gente aprendeu no vídeo passado que foi o Cucumber Hooks no vídeo passado foi um negócio mais genérico de mostrar como é que ele funciona mas hoje a gente vai usar realmente nos nossos testes tá bom então se você não se inscreveu se inscreve marco sininho para receber as notificações dos próximos vídeos eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar tudo e você possa se achar caso você não entenda uma coisa ou outra do que que eu tô falando tá bom então vamos começar então aqui eu tenho o que a gente fez no vídeo passado tá que foi vários before e vários vários hooks né os before e os after que são os antes e os depois e o que a gente vai fazer agora é usar isso na prática tá então o que a gente quer fazer né a gente quer que quando eu crio um usuário é eu faço o teste e depois desse teste eu delete o usuário porque se eu crio de novo se eu rodo esse teste de novo ele vai falhar não tá falhando porque no nosso no nosso na nossa pet store ele ele deixa né então mais nisso não cenário da vida real tá é o que a gente vai fazer é uma gambiarra porque eu não tenho acesso ao sistema né eu não tenho acesso a modificar o sistema se eu tivesse eu preferiria fazer isso a nível do sistema o que que seria isso eu faria um endpoint acessível somente é um caminho para o sistema né uma entrada um endpoint acessível somente é para um ambiente de testes um ambiente local onde eu pudesse deletar todos os usuários certo pelo endpoint sem ter que fazer o que eu vou fazer agora tá bom então esse seria o caminho ideal a meu ver tá mas primeiro vamos corrigir isso aqui ó tá vendo o intellij tá corrigindo como se fosse um editor de texto né ele não tá entendendo o português né o inglês ele entende tá vendo ó só é marcou ali o pet store mas o português todo ele tá confuso então que a gente vai fazer a gente vai vir aqui em é intellij preferências né aí vai abrir essa telinha aqui você vai em você vai colocar aqui é da ipo e aí você vai selecionar inspections aí ele vai marcar que várias coisas que tem aqui ó esse proofreading né que é a leitura né você vai desmarcar esse tipo aqui certo vai dar ok e aí ele parou de corrigir o seu português porque enfim ele não tá entendendo beleza ótimo então vamos lá então a primeira coisa que a gente vai fazer a gente tem que ter uma tag aqui né que eu tenho que sinalizar que eu preciso deletar um usuário tá e eu vou deletar isso depois eu não posso deletar isso antes e não o campo também não faz parte do meu próximo teste ser responsável por deletar os usuários então vou botar aqui uma tag chamada delete all users beleza e no caso a gente já vai ter aqui uma cucumber hooks que foi que a gente viu no vídeo passado e eu vou postar o vídeo aqui para que você possa acompanhar eu vou tirar tudo isso porque a gente não precisa a gente só precisa de um na verdade nem o before é o after a gente só precisa de um after eu não tenho uma ordem eu só tenho o que é a tag que é delete all users aqui eu tiro e o que é que essa tag faz é eu vou dar um nome correto delete all users e aqui eu vou fazer algo que é delete users certo então se eu rodo esse teste você vai ver que ele executou o before que é esse before aqui e ele executou o after logo depois tá vendo e ele marcou que é exatamente o que a gente colocou que é delete users então o código que a gente colocar aqui já vai ser executado então é um primeiro passo agora qual é o código que a gente quer fazer aqui né então a gente quer deletar o usuário e como é que eu deletar o usuário né se eu venho aqui na na pet store a gente vai ver que ele tem aqui delete user eu faço barra user né o endpoint barra o nome do usuário e aí ele vai deletar o usuário beleza é deveria se tivesse aqui para deletar todos seria perfeito né mas seria para o público em geral não tem eu colocaria como eu falei eu colocaria no sistema somente para o ambiente para o ambiente que vão rodar testes não tem a gente vai fazer nossa gambiarra aqui tá porque é importante que a gente aprenda a fazer isso tá então o que é que eu vou fazer eu vou deletar os usuários que eu sei que eu tô criando né e quais são os usuários que eu tô criando eu tô usando o usuário padrão nesse teste aqui se a gente for olhar o nosso domínio eu tô usando o rafa lima né esse teste tá usando o usuário rafa lima então eu vou deletar garantir que eu vou deletar esses e qualquer outro usuários que eu venha usar no futuro tá isso que a gente vai fazer agora como é deletar o usuário ele faz parte do user api então eu vou colocar eu vou até tirar isso aqui que não tá sendo usado eu vou colocar aqui o o código para deletar tudo então eu tenho que acessar ele ele vai ser public void porque ele não vai retornar nada e eu só digo delete all users aqui beleza eu não tenho que passar nenhum parâmetro porque eu vou deletar literalmente todos eu também não sei quais são os usuários eu não posso passar parâmetro de um teste para o hooks né eu não posso fazer dizer que aqui é o usuário Rafael por exemplo isso não vai funcionar então é eu tenho que deletar todos os usuários aqui então o que é que eu vou fazer primeiramente eu vou criar uma lista de usuários porque pode ser que venha mais para o futuro eu tenho que testar outros usuários eu quero testar outras coisas e aí eu já vou criar uma lista fazer o teste varrer pela lista e chamar o o endpoint de deletar o usuário para cada um dos itens então em Java o que a gente faz eu vou fazer uma lista e uma lista de string certo e eu vou chamar de list users vou chamar de users list melhor mais semântico né e eu vou dizer que é um array que vai ser como uma lista e o que é que tem nele tem já o conteúdo que é Rafa Lima ele tá marcando aqui porque eu não importei a lista tá então tem um Alt e Enter importar ele importou agora isso é uma lista beleza e eu poderia colocar outras coisas que ele tá reclamando aqui porque só tem um item mas eu poderia colocar outro item certo aqui então outra outra pessoa né é outro username mas vou deixar só um mas a gente pode ir aumentando ele a medida que a gente for necessário e agora eu vou varrer por essa lista eu não preciso fazer um for tradicional que aquele for que a gente conhece que a gente conhece que a gente conhece que a gente conhece que é o que é esse for aqui deixa eu ver se ele esse aqui esse é o for padrão que a gente conhece eu não preciso fazer isso porque eu tô usando como uma lista né a lista facilita várias coisas então eu vou fazer um for e eu vou dizer que eu tenho o user list beleza porém para cada user list eu vou ter um usuário beleza para cada varredura né então o que é que isso quer dizer que quando eu vou botar um outro usuário aqui outro user quando chegar no Rafael no Rafael Lima ele vai colocar o valor do Rafael Lima dentro do usuário e isso vai ser acessado como user dentro desse for ele vai fazer o código e ele vai para o próximo usuário que é o outro username e vai colocar esse conteúdo dentro dessa variável e vai colocar esse conteúdo dentro dessa variável user certo então aqui é o array e aqui é como a gente vai chamar cada item daquele array certo e eu não tenho o que saber se é o próximo se não é o próximo né ele vai resolver isso pra mim tá agora a gente vai fazer o nosso given que é muito parecido com esses aqui então é given né é given que eu tenho o que né que eu tenho um usuário é obviamente eu preciso de um endpoint aqui né porque a gente vai fazendo esse mesmo caminho aqui né então eu vou duplicar isso aqui eu vou chamar de de na verdade é o mesmo é o mesmo que esse aqui de cima é o mesmo user endpoint exatamente ó a gente tá usando esse aqui e usa username e é esse aqui a diferença é que esse é um get e esse é um delete então não preciso então não preciso como eu chamar de use endpoint ele tá bem genérico zinho então eu posso fazer exatamente como a gente fez aqui em cima que é pass param eu vou passar o que qual é o nome né aqui é nem né é nem e o valor o valor é o valor da lista e o valor da lista é user beleza beleza ótimo agora quando eu faço o que quando eu faço um delete agora é delete pra onde pro endpoint user endpoint beleza then eu vou checar eu quero garantir que ele conseguiu aqui apesar disso aqui não ser um teste eu quero garantir que isso ocorreu porque se isso não ocorreu o próximo teste vai falhar falhar e ele vai falhar e eu vou ter que olhar o log vou ter que fazer que ele tentou criar um usuário que já existe pra eu conseguir entender o que ocorreu nesse caso aqui eu se ele fala aqui eu já sei não falhou no no na chamada para deletar os usuários então já tá de cara pra mim qual foi o problema tá então aqui eu vou dizer então que o http status né o status code que eu espero é http status e eu espero que eu espero ele diz aqui é duzentos aqui ele tá dizendo quando aqui é falha aqui é falha mas é duzentos a ponto sc ssc ok duzentos beleza e aí eu fecho aqui vamos tentar isso aqui obviamente ainda não tô chamando você vê que ele tá clarinho aqui é cinza desculpa porque ele não tá sendo chamado ainda esse código então a gente vai voltar aqui no nosso config e agora eu vou chamar o código aqui tá eu vou chamar eu preciso ter uma use api né e eu posso usar essa use api em vários locais do meu código então o que eu vou fazer eu vou usar um construtor né public config beleza e aqui eu vou dizer que eu tenho um private é user api user api ele vai dizer que é final você novamente ele vai a gente viu isso no vídeo passado eu vou dizer que use api eu vou criar um use api né e aqui eu vou chamar o user api ponto delete users vamos rodar o teste e você vai ver uma coisa interessante ele vai falhar vê que legal falhou né porque que ele falhou quando a gente vai olhar aqui o motivo pelo qual ele falhou ele deu duzentos era isso não era isso que tinha que ser duzentos mas por que que ele falhou que ele tá dizendo ó jason doesn't match actual content type então ele tá dizendo que o o conteúdo né de retorno da da chamada do delete não foi um jason mas a gente não tá chacando o jason né mas vamos olhar aqui quando eu faço um delete aqui eu chamo rafa lima ele vai deletar porque enfim ele ele deixa ele deu duzentos ele retorna e ó ele não tem o content type ele não é porque ele não tá retornando nada ele não tá retornando um jason então não tem content type mas por que no vídeo passado no vídeo passado no vídeo anterior a gente configurou rest assure e eu vou postar esse vídeo aqui e na configuração do rest assure a gente definiu que eu tenho um request specification que é uma configuração para todas as minhas requests para as minhas chamadas e aqui é uma configuração para todas as minhas respostas então todas as respostas do rest assure aqui vai colocar esse header e vai dizer que o content type é um jason é assim que ele transforma o objeto em jason e aqui é como ele vai esperar que o retorno porém no delete não tem então isso aqui está errado não deveria estar aqui certo deveria estar nos testes que é importa que o conteúdo seja jason e eu cheque que o conteúdo seja jason tá bom é então o que a gente vai fazer a gente vai remover isso aqui e eu vou quando eu quiser checar isso eu vou colocar no meu teste específico eu vou rodar o teste e ele criou o usuário e agora ele deletou o usuário beleza é se eu for atrás do usuário rafa lima pra gente testar aqui né user username e a gente for aqui atrás do rafa lima o rafa lima não existe porque ele deletou a pessoa certo né é no caso se eu apagar aqui se eu tirar do meu teste se eu tirar do meu teste essa tag e re rodar o teste e agora eu venho aqui usuário rafa lima está aqui bom então era isso que eu queria mostrar pra vocês tá então é isso vai ser algo que a gente vai usar bastante independente de onde você esteja independente inclusive se for que o câmbio sabe você vai ter que conseguir limpar seu teste como é que você vai fazer isso vai depender muito de como você está interagindo com o sistema se você está usando jayunic o câmbio teste ng enfim o que for mas todas essas ferramentas permitem que você faça isso então independente da ferramenta há essa forma de de fazer nela tá bom então muito obrigado por ter assistido se não se inscreveu se inscreve e marca o sininho pra receber as notificações se gostou dá o legal e eu peço que dê o legal de verdade pra que o canal possa expandir é assim que os canais no youtube o algoritmo do youtube usa várias coisas para deixar para expandir o canal e levar a essa mensagem para mais pessoas e o legal é uma dessas formas tá então eu vejo vocês no próximo vídeo